Olá, bom dia. A cúpula do Mercosul vai reunir hoje em Caracas, na Venezuela, presidentes dos países que formam o bloco. A presidenta Dilma Rousseff chegou na noite de ontem à capital venezuelana para participar da reunião. O encontro marca a volta do Paraguai ao bloco, que é formado ainda por Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. Entre os assuntos que serão discutidos, estão acordos para a vigência da tarifa zero nas importações entre países do bloco e países associados e também propostas para o comércio entre Mercosul e a União Europeia. De Caracas, a repórter Daniela Almeida traz as informações sobre a cúpula do Mercosul. Nessa terça-feira, às 9h30 da manhã, uma hora e meia a menos que no horário de Brasília, a presidenta Dilma Rousseff participa da 46ª reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. O encontro vai ocorrer na Casa Amarilha, no centro da capital venezuelana. Antes, porém, a presidenta posa para a foto oficial do evento, ao lado dos outros líderes sul-americanos. Às 11h15 da manhã, nova foto oficial. Desta vez, entre os chefes de Estado e de governo do bloco e também dos países associados ao Mercosul. Em seguida, às 11h30 da manhã, vai ter início a sessão plenária e, em seguida, a cerimônia de transferência da presidência pró-têmpora e do bloco para a Argentina. Após o encontro, está previsto o retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília. De Caracas, na Venezuela, Daniela Almeida. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do Mercosul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.